Ora, problemas de relacionamento é coisa que para este meu próximo convidado parece que não tem. Eu já estive aqui há bocadinho a cantar, tem muitos amigos. Aliás, estão todos chetadinhos ali a olhar para mim, para aplaudirem comigo, Zé Manoel Concha! Abertura Oh, Carol, sem o teu amor, tudo é tristeza, sempre sem dor. Oh, teus olhos, sempre é simpilar, são duas estrelas para me guiar. Eu não sei viver sem teu carinho, não me deixe amor, sou assim ninho. Oh, Carol, sem o teu calor, este imenso amor não tem mais fim. Volta, por favor, oh, Carol, tem pena de mim. Oh, Carol, sem o teu amor, tudo é tristeza, sem brilho e sem cor. Eu não sei viver sem teu carinho, não me deixe amor, sou assim ninho. Oh, Carol, sem o teu calor, sem o teu calor, este imenso amor não tem mais fim. Por favor, oh, Carol, sem o teu calor, tem pena de mim. Abertura Amém. 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 Muito obrigada! Não, não vai chorar? Se isso é assim, hoje, quinta-feira, como é que vai ser? O delírio! Elas caem no chão, eles saltam para cima das cadeiras, o Fórum Lisboa virado avesso. Habituei-me a isso há uns anos. Olhe o arzinho deles, olhe o arzinho deles, os três. Sabe, isto são... Eles assim, eles assim. São monstros, são monstros, são monstros sagrados, são dinossauros, não diga isso. São dinossauros da música portuguesa. Não são nada dinossauros, são valor. Artistas que vieram para ficar, e ficam, olhe para todos aqui. Artistas que continuam a ter o seu espaço, e iam de continuar a ter durante muitos anos, porque sabem tentar. Que prensa guardadora, prensa guardadora. Porque marcaram várias épocas. Tem aí o microfone, onde é que está o microfone, António? Eu queria falar. Está aqui o microfone. Não, diga lá, diga lá. Um gado de dinossauros e de monstros, entre os três anjinhos. Para vocês, por si, por si. Dois anjinhos e um gato. Anjinhos, anjinhos não posso... Ah, eu quero, há bocadinho, esqueci-me. Diga. Portanto, o elenco, como eu disse há pouco, é bastante grande. Quem falta? Quem falta dizer? Exatamente. Faltam dois nomes, duas pessoas também, que de uma certa maneira estão muito identificadas comigo, que é o caso da Zezinha, da Maria José Valério. Ah, então... Uma suportinguista... Nossa amiga! Uma suportinguista nata, não é verdade? E também o Roberto Leal, que ontem confirmou que queria fazer a questão... O Roberto Leal teve aquela semana passada... Ah, sim? Beleza! Já aprendi, beleza! É também! Aprendi! Mas ele volta cá para me ensinar aquele passo que eu ainda não sei. É uma coisa assim, encarpada. Ele vem cá e ensinar-me. Olha, eu não sei se talvez me tivesse passado... Eu teria muito gosto. Eu sei que é uma pessoa muito ocupada, não só na vida profissional, mas também na outra vida que tem, como todos nós. Pois é, pois é. Mas eu tinha muito gosto. Tenho os meus gatos lá em casa também. Exatamente. E não só, e não só. É uma vida muito ocupada, sim. Tinha muito gosto. Que eu fosse lá. Exatamente. Então eu vou lá aplaudi-lo. Eu faço este meu pedido publicamente e através de milhões e milhões de telespectadores que estão agarrados às 5,10 horas. Estava. Terei o maior prazer. Bem, Anja, muito parabéns e muitas felicidades na continuação do comando deste programa. Sem si não era nada. Obrigada, obrigada. Vou ser panelas. E então, para... Olha só agora. Olha o que faltava. Põe nisso da rua. Põe nisso da rua já. Obrigada. Obrigada. Obrigada.